E aí, pessoal, os experientes e os fora de forma. O que podemos falar sobre essa relação do Grêmio com os cascudos? Vamos discutir a partir de agora esse assunto. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Mas antes, que tal aprender um trabalho simples que permite ganhar mais de 4 mil reais por mês na segurança de casa e 100% online, prestando serviços freelancer para empresas? Pois é, existem milhares de vagas pra estes trabalhos e quase ninguém conhece. É perfeito pra quem busca uma renda extra ou até mesmo uma nova renda principal. E qualquer pessoa é capaz de fazer, mesmo sem ter experiência. Por isso, clique agora no link aqui na descrição do vídeo, que tem uma apresentação e descubra todos os detalhes pra começar a trabalhar hoje mesmo. Renda extra até 4 mil. Dá trabalho, mas é uma renda muito interessante. Gente, a ideia é a importância dos cascudos e os fora de forma. E como que o Grêmio está tratando este assunto? Por quê? Porque a gente ouve, é preciso sempre lembrar, na primeira manifestação de Denis Abraão, quando assumiu o time lá ainda, no mês de outubro do ano passado, o Grêmio ainda querendo permanecer na primeira divisão, Denis Abraão fez uma série de promessas. E uma delas é que todos iam entrar nos eixos. Que todos iam chegar, por exemplo, ao percentual de gordura necessário. Citou, claro, o centroavante do Grêmio na época, Diego Souza, que era a solução pro Grêmio não cair naquele momento e que estava fora de forma. Pois passados os meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, nós chegamos em um momento onde alguns jogadores seguem sem conseguir jogar uma partida inteira. Essa é a realidade do Grêmio e isso nós precisamos atacar. Ontem eu fiz um elogio a dois jogadores especialmente. Um deles, Walter Kahneman e o outro, Edilson. Dois jogadores importantes no aspecto emocional do jogo. O Edilson visivelmente fora de forma, voltando de lesão. Ele que teve também dificuldades físicas já na temporada passada e que vai ter dificuldades físicas. Dentro do jogo, conseguiu picar a partida, conseguiu ler o momento, trancou um pouco as ações do adversário em cima da sua inteligência, catimbou em alguns momentos, foi importante. Walter Kahneman, por sua vez, liderança própria, liderança limpa. Um cara que dá empolgação pro jogo, que incendeia, como o próprio Roger disse, o vestiário e foi importante pro Grêmio. Mas, se ao passo que a experiência desses jogadores merecem o nosso elogio, nós precisamos fazer uma cobrança de forma muito contundente ao trabalho médico e físico que o Grêmio tá fazendo. Não é concebível uma equipe profissional jogando um campeonato profissional tenha tantos jogadores há tanto tempo fora de forma. Eu vou citar o Edilson, o Edilson, que segue tendo dificuldade, que ontem saiu com 19 minutos do segundo tempo, visivelmente com dificuldades. O Grêmio tá pensando, inclusive, em contratar um lateral esquerdo. A gente vai pro lado esquerdo lá, um lateral direito, desculpa. A gente vai pro lado esquerdo. Por quê? Porque Nicolas também é um jogador que sofre fisicamente. Aí a gente vai pro meio campo e vê, por exemplo, o Benítez, que não consegue jogar uma partida inteira, tem 27 anos de idade e não está em forma. A gente vai em Diego Souza, o centroavante, que é importante, mas que desde outubro, Denis Abrão promete colocá-lo em forma e ele não tá em forma. E talvez nunca fique. E talvez nunca fique. E aí a gente passa por Elkson, que foi o centroavante contratado, que também não está em forma. O que acontece com o Grêmio que tem um número tão grande de jogadores que não conseguem, por exemplo, jogar uma partida inteira? O Grêmio precisa atacar. Quando as pessoas falam que o problema do Grêmio não é o técnico, não é o jogador, que o problema é estrutural, e a gente olha esse trabalho, a gente vê a verdade. O problema do Grêmio é estrutural. O problema do Grêmio tá muito além de uma outra peça, o esquema, o 3-5, o que quiser. O problema do Grêmio é que faltou trabalho em determinado momento, desmancharam o vestiário em outro momento, e o Grêmio não consegue nem botar os seus jogadores em forma. Imagina só entrar numa partida como entrou contra o Vasco da Gama, com o Edilson, com o Kahneman, voltando de uma lesão importante, também teve que ser substituído, com o Benítez e com o Diego Souza. Quanto tempo tu vai conseguir jogar em alto padrão? Quanto tempo tu vai conseguir jogar se 40% do teu time não tem condição de jogar uma partida inteira? Quanto tempo tu consegue manter o alto rendimento num jogo e a alta intensidade num jogo com quatro jogadores assim? Depois a gente vê, correndo por eles, o Jeromel, que é veterano, o próprio Thiago Santos, que é veterano. Não tô aqui fazendo nenhum tipo de preconceito com relação à idade dos jogadores, pelo contrário. Eu tô fazendo uma análise da importância de alguns, do ponto de vista anímico, mas da completa dificuldade estrutural do Grêmio. Quando tu tem 40% do teu time que tá fora de forma, tu tá errado. E não adianta a gente passar pano aqui e dizer que não. O preparador físico do Grêmio, desde que o Grêmio trocou o tailandês do Renato pelo Pimentel, que veio do Bragantino, todo mundo passou pano pra isso. Não, agora tá resolvida a questão. Não tá. Não tá resolvida a questão. Em nada está resolvida essa questão. O Grêmio é um time com muitos jogadores fora de forma. E não é o fora de forma, talvez. É visivelmente fora de forma. Visivelmente. Grita aos olhos a dificuldade física de jogadores do Grêmio. Grita aos olhos. E isso não é bom pra ninguém. Pra ninguém. O Grêmio tá enfrentando dificuldades em um campeonato físico que todos vão dizer falta atitude, falta atitude. Agora estreamos que teve atitude. O Grêmio conseguiu com esses caras jogar 60 minutos. Os outros 30 teve que mexer, botar a gente com mais saúde pra tentar compor. Mais uma vez. E nós vamos sempre deixar pra depois. Sempre posicionar pra depois. Sempre diminuindo os interesses estruturais como algo não necessário. Indo pro ponto do iceberg pra tentar criticar. Time fora de forma não ganha de ninguém. Essa é a realidade. Ou vai jogar futebol sete. Futebol profissional hoje, principalmente essa competição que o Grêmio tá atuando, ou tu corre ou tu não joga. E o Grêmio tá faltando o mínimo, que é correr. Não tem ainda um trabalho de estruturação física suficiente pra fazer o enfrentamento. Isso tá gritando aos olhos. Tá na hora de alguém ver. Na hora de alguém ver. Saúde é o primeiro ponto pra se ter um time competitivo em competições de jogo físico. O Grêmio não viu isso ainda. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. O Grêmio é o primeiro ponto pra se ter um time competitivo em competições de jogo físico. O Grêmio é o primeiro ponto pra se ter um time competitivo em competições de jogo físico. O Grêmio é o primeiro ponto pra se ter um time competitivo em competições de jogo físico.